Bom dia pessoal É sim pessoal, eu só quero avisar a uma pessoa Para parar de massacrar quem trabalha Ou seja, para parar de massacrar Cláudio Gomes e o Simão Porque eles são um ser humano E não são nenhum objeto Todos nós temos que trabalhar, tudo bem Mas, tudo o seu tempo Agora faço uma coisa, daqui a pouco faço outra Amanhã faço uma coisa, depois faço outra Basta devagar Eu só quero avisar a essa Lamba-chãos Ao Miguel Conceição Para parar de massacrar o Cláudio Gomes e o Simão E também para me parar de me ligar Porque eu já detectei que é ele que me liga em privado E pronto Mais uma coisa que eu quero dizer Pessoal Eu tenho Paypal E Gostava que vocês Fizessem Uma doação De um euro Ou de um centimo Uma coisa assim Para a ajuda Do bar Do estúdio E do carro O kit E depois E depois Agradeço Pela contribuição E É isto que eu queria dizer Dizer ao Ao Miguel Conceição Para Para de Massacrar as pessoas Para não ser tão Pá Cobarda Digamos assim Para não Hostigar as pessoas A trabalhar Tanto E é isto Que eu queria dizer